Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, vereadoras, boa noite a quem nos acompanha na Galeria da Casa, quem nos acompanha por todos os canais de comunicação. Eu ia até pular a minha escritura, a minha escritão, na verdade, a minha escritura que é da Casa, mas eu decidi falar porque fui citado aqui pelo vereador Marcos e, com certeza, eu tenho que trazer o retorno disso. Mas, antes disso, ele citou um vídeo. Queria, Cláudio, que o Cláudio passasse o vídeo aí para que nós possamos falar do vídeo. Boa tarde, aqui quem fala é o vereador Paulinho Chastren de Brusque. Estou aqui, nesse momento, na escola Paquetá, no bairro Paquetá, uma das escolas, é a escola com o maior número de alunos da rede municipal, mais de 750 alunos. E, infelizmente, nós estamos aqui com essa quadra desde o ano passado, quando aconteceu aquele ventaval, e nós já vamos para quase seis meses do acontecido e nós estamos com a quadra nessa situação. Dei uma olhada aqui. Toda uma olhada, ainda sem a finalização da reforma. Aos fundos aqui, vocês podem verificar que tem um andame, né? Então, este vereador, já em fevereiro, fez uma solicitação procurada por alguns pais, professores, inclusive ontem eu estive aqui na escola novamente. E a resposta veio da Secretaria de Educação, que, no dia 17, em dia de abril, falando que estava finalizando os trabalhos para que as crianças pudessem utilizar novamente a quadra esportiva. Ontem a gente flagrou vários professores de educação física levando os alunos para ir na sala de aula, jogando jogos de tabuleiro, enfim, não podendo utilizar esse espaço aqui da quadra em dias de chuva. Então, fica aqui o apelo novamente. A gente já fez o documento, mas a gente vai cobrar novamente por outro documento, porque, poxa, seis meses... Ah, Paulinho, mas começou a aula em fevereiro. Tá bom, então? Quatro meses sem atividade física. É quase um semestre sem as pessoas, né? Principalmente, fala, educação física, atividade, qualidade de vida, enfim, exercitar o corpo. Então, a gente está aqui, não é que o Paulinho faz mimimi, quer aparecer, não é isso, não. Eu estou aqui, a comunidade me cobrou, alguns professores, principalmente os pais. Então, para deixar informado aqui, a gente vai fazer um novo documento, solicitar que o DGI, a gente descobriu aqui que a obra da Calha, principalmente, foi para uma empresa licitada, o DGI deve cobrar e cobrar firme para que isso não aconteça. Já era para essa obra estar pronta e as crianças aqui estarem utilizando esse espaço aqui há muito tempo. Então, mais uma informação e também um retorno para a população que nos cobrou. Um forte abraço, um bom resto de semana para todos. Obrigado, Claudio. As fotos, eu acho que não tem necessidade, no vídeo ficou bem claro ali. Então, primeiramente, dizer que o vereador Marcos não condiz com a verdade quando fala que eu cobrei da PP. O vídeo está aqui. Em nenhum momento eu toquei no assunto da PP. Em nenhum momento. Está claro aqui, está comprovado. Segunda situação. Como que eu falei que ninguém fez nada? Como eu não cobrei da PP, simplesmente eu cobrei da Prefeitura, da Secretaria da Educação, aonde eu fiz dois ofícios, na verdade, o primeiro e a resposta, agora fiz outro hoje à tarde, inclusive com a assessoria jurídica da casa aqui, cobrando realmente da empresa, como a PP fez. E parabéns por todo o detalhe aqui, o trabalho que foi feito. Porém, eu fiz o pedido de informação em fevereiro, ao qual o vereador verificou a situação aqui, que foi feito o pedido de informação. O vereador viu que veio uma resposta, e nesse meio tempo o vereador Marcos não veio conversar comigo para explicar tudo o que estava acontecendo. E ele não tem obrigação disso, realmente. Só que eu, como vereador e procurado pelos pais, qual é o direito que alguns pais e alguns professores têm de procurar o vereador? Eles não podem? Eles têm que falar com o presidente da PP? Eles têm que falar com o vereador Marcos antes de vir procurar um dos 15 vereadores? Eu penso que não. Então, nada mais eu fiz do que representar a comunidade. Fui lá fazer uma palestra no mês do Maio Amarelo, com a diretora, onde automaticamente fizemos uma palestra muito legal, em dois dias, na quarta e na quinta, os dois dias com chuva, vereadores não, desculpa, professores novamente me procuraram lá no local, inclusive professor de educação física, solicitando que a gente tomasse alguma atitude. Claro que a atitude que eu vou tomar, sem saber toda essa situação que a PP já está trabalhando, e parabéns de novo, assumo aqui, esse trabalho que foi feito pela PP, eu vou fazer, sim, o que eu entendo que tenho que fazer, vereador Léo. Eu fiz um vídeo lá solicitando, fui muito respeitoso no vídeo, não xinguei ninguém, simplesmente cobrei da Secretaria de Educação uma ação, e principalmente DGI, que pudesse eliminar, como o vereador e a PP também fez, solicitar a eliminação dessa empresa, que foi muito bem detalhado aqui, que não possa participar de um processo desse. E claro que ficou claro que não pode usar em dias de chuva. Não falei que não estava sendo usado, falei que em dias de chuva não teria como usar. Inclusive as crianças estavam lá, no jogo de tabuleiro, nesses dois dias que a gente foi lá fazer a palestra em dias de chuva. Também importante lembrar que a ideia realmente não foi expor a escola e nem pessoas, a escola sim, porque era o local, não tinha nenhuma pessoa perto de mim, inclusive conversei com a diretora, falei, diretora Janete, eu vou fazer o vídeo aqui, mas não vou expor ninguém, não quero botar o nome da senhora, da PP, de pessoas, não citei o nome de secretário, não citei o nome de ninguém, simplesmente solicitei uma coisa geral que as pessoas me procuraram, simples. Não foi nada demais. O pedido de informação foi feito. Quanto ao lobby político, se é um entendimento do vereador, eu respeito, não é a intenção, a intenção justamente foi passar para a comunidade e cobrar sim de maneira pública, porque é uma escola pública e a maior do município, na questão de número de alunos, que pudesse ser feito algo de emergencial. O vereador passou todas as situações aqui, esperamos também que isso seja resolvido o mais rápido possível. Isso é muito importante. Então só quis dar um retorno. Consegui-se baixar as fotos agora das bikes? Então, já que nós estamos aí na tribuna, quero agora parabenizar a Secretaria de Transmobilidade, a Cindy Lojas, que foi um pedido do Fórum da Bicicleta, em parceria com essas duas, uma secretaria e uma instituição, onde implantaram novos bicicletários na área central da cidade. Pode ir passando as fotos, claro. Olha como, pessoal, quem daqui já não viu essas bicicletas amarradas nas placas de sinalização, ou placas de nome de rua, até nas lixeiras. Então, olha só como está outra situação. Aí, novamente, tem mais locais que foi colocar. Outra situação aí nessa via, amarrada com cadeado. Então, só deixar registrado aqui, a solicitação do Fórum da Bicicleta, que parabeniza também a Secretaria de Transmobilidade e também a Cindy Lojas. E parece que a ideia é ampliar ainda os estacionamentos de bicicleta na nossa cidade. Já tem alguns, em outros formatos, tem até uma doação do SESC, muito legal, que é em formato de um carro, nos fundos da galeria, galeria não, do Shopping Cracker, na frente da Praça da Cidadania, na Rodrigues Alves, e em outros locais da cidade, Arena, Terminal. Até quem puder acompanhar, passando o Terminal, a gente vê o número de bicicletas que ficam estacionadas ali o dia todo. Então, só deixar registrado aqui os parabéns a Cindy Lojas em parceria com a Secretaria de Transmobilidade, em nome do Evandro Marcelo Geverdi, da Costa Geverdi, que fez o pedido. Obrigado, Sr. Presidente.